O senador Davi Alcolumbre gastou quase 400 mil reais do dinheiro dos pagadores de impostos em 2022 com a consultoria do advogado Leonardo Vitor Dantas da Cruz. Segundo informações do portal Metrópolis, no ano passado, Cruz recebeu pagamentos mensais entre 35 e 39 mil reais com a verba do Senado. Alcolumbre só poderia usar cota parlamentar para contratar serviços relacionados ao mandato do político e não para advocacia pessoal. Alcolumbre disse que não pode informar o conteúdo do serviço contratado sob o pretexto de sigilo sobre fontes de informação. E aí, Ana, ficamos sem saber do que se trata a consultoria, a prestação de serviços dos advogados que nós estamos todos pagando essa conta. Pois é, Paula. Aí sabe o que está faltando na direita, na nova direita no Congresso? Está faltando um Randolfe Rodrigues, que leva tudo para o lado jurídico. Não é tudo, não temos, eles não têm foro privilegiado, Alcolumbre não tem foro privilegiado, tudo não tem que cair na mesa do Supremo Tribunal Federal, pois está faltando essa pessoa, Randolfe Rodrigues da direita, no Congresso, que vai fazer isso, questionar, impetrar isso, questionar aquilo, perturbar, porque isso, se depender dessa gente, eles não vão responder nada. Eles vão dar de ombros. Vai o quê? Vai seguir o rito das casas legislativas, as casas legislativas podem colocar aí suas comissões, ou algum parlamentar ir até o plenário e falar ali em alguma sessão e questionar. E sabe o que o Alcolumbre vai fazer? Vai fazer isso, ó. Vai dar de ombro e vai seguir por isso mesmo. Então a gente tem que começar a fazer o que o Randolfe Rodrigues faz, perturbar, porque alguma coisa o Supremo vai ter que responder, não é isso? Então a gente tem que começar a fazer isso também, porque essa gente, Alcolumbre, Omar Aziz, Renan Calheiros, eles não estão nem aí para a gente. Eles são protegidos pelo sistema e a gente tem que, no mínimo, perturbar, porque eles não vão responder absolutamente nada voluntariamente. Rede social vive trancada. Rodrigo Pacheco destrancou a rede social, o Twitter dele, recentemente, mas estava lá, com o cadeado. Ninguém podia questionar o presidente do Senado do Brasil, qualquer coisa, porque a rede dele era trancada, o Twitter dele era trancado. Então a gente vai ter que começar a jogar o mesmo jogo. A gente não pode entrar numa seara de ter uma tática apenas. Não, a gente só vai fazer isso. Tem que fazer absolutamente tudo e atacar todos os frontes como eles fazem. Silvio, vou recorrer à sua memória aí, para recordar a nossa audiência. Quem é o advogado Leonardo Dantas da Cruz, que advoga para o senador Alcolumbre? Paula, eu posso só fazer um comentário antes, em relação a isso, depois a gente pode até voltar na figura do advogado. eu queria saber se os 196.087 eleitores do senador Davi Alcolumbre têm ou não têm curiosidade em saber do que se trata esse recurso. Para que finalidade foi empregado esse dinheiro? 196.087 eleitores. Eu acabei de consultar enquanto a Ana falava. Eles votaram. Eles têm todo o direito de perguntar ao senador. O senador está lotado num gabinete. Tem telefone, tem e-mail, tem uma ampla assessoria, vários funcionários. Será que esses 196.000 eleitores não querem saber? Então fica aí a pergunta. Eu acho que eles é que deveriam perguntar do que se trata. E também queria fazer aqui um breve parêntese, Paula, porque essas rubricas que se escondem, porque é disso que se trata, gastos públicos no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, isso é uma vergonha há muito tempo, Paula. Isso é uma vergonha há muitos anos. Várias e várias tentativas já foram feitas no Congresso Nacional para dar transparência. A Câmara avançou um pouquinho mais porque obriga a publicidade de notas fiscais e não só as notas têm que ser descritivas, de que tipo de serviço foi executado. Mas no Senado, tudo ainda corre às escuras. Ainda há uma mini caixa preta. Os senadores cobram transparência de outros poderes? Deveriam mostrar, deveriam dizer do que se tratam os recursos.